Olá, meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na Coluna Drone é dia de nós conhecermos o aplicativo do FIMI X8 SE. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte nossos vídeos, você que gosta aqui do nosso conteúdo, muito obrigado. Pessoal, é o seguinte, demorei um pouquinho para poder colocar esse vídeo no ar, porque eu queria conhecer um pouquinho mais sobre o aplicativo do FIMI X8 SE, como a gente já mostrou para vocês. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui na descrição do vídeo e assista os vídeos tanto do unboxing quanto do overview completo que nós fizemos desse drone bem legal da Xiaomi, tá bom? Bom, no vídeo de hoje então, moçada, nós vamos mostrar para vocês as principais features, principais características, ou então principais funções do FIMI X8, tá bom? A parte que fala sobre os modos de voo, né, over to flight, essas coisas, nós vamos deixar para um outro vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, esse aqui vai ficar muito comprido. Beleza, então? Então, para esse vídeo então, moçada, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Antes de mais nada, por favor, pessoal, se você curte o drone, se você gosta do assunto, se inscreve agora mesmo aqui embaixo, aqui na Coluna Drone, tá? É de graça, é só um cliquezinho e você vai conhecer muitas coisas bacanas, vai aprender bastante sobre o mundo encantado dos drones, que eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, Porque afinal de contas é uma atividade que cresce bastante, tudo bem? Bom, eu já estou aqui com o celular já prontinho aqui para a gente mostrar para vocês as principais características, tá? Eu estou usando para esse vídeo aqui um glorioso Samsung J7 Battle, tá bom? Esse celular aqui eu deixei, vamos dizer assim, exclusivo para fazer aqui os voos com os nossos drones e tudo mais, tá bom? É um celular simples, um celular básico de entrada, mas que tem funcionado aí com o tempo, tá bom? Claro que vocês vão perceber alguns delays, é claro que vai existir aqui um pouco de lag, Afinal de contas, pessoal, para extrair o máximo da qualidade aí de gráficos e de transmissão das imagens, processamento das imagens que vem lá do drone, é interessante que você tenha uma máquina, um celular um pouco mais rápido, tá? Tanto quanto a memória RAM, quanto aí de processador, tá bom? Então, pessoal, eu inclusive até pesquisei para saber qual seria as melhores opções para fazer aí o uso do Fibre X8, né? Com menos travamento possível, menos lag, menos... Quando começa a granular as imagens, sabe? Pixelizar as imagens. E a gente percebeu que realmente, sem dúvida, o Samsung S10, ou então se você tiver aí um iPhone X e tal, são, ou próximo disso, são as melhores opções. Aliás, você que tem um iPhone X, ou então você que tem um Samsung X, meus parabéns, é muita coragem ter um celular tão caro para usar num drone, tá? Eu pesquisei os preços caros, quase 10 mil reais um iPhone X, realmente é muito caro. Então, se você tem, parabéns, tá? Bom, é o seguinte, então, moçada, nós vamos mostrar aqui para vocês, a forma de instalação, ela é extremamente simples. O que eu preciso também deixar claro aqui, antes de mais nada, é que esse aplicativo aqui, pessoal, ele não serve no Mi Drone, tá bom? E nem o Mi Drone serve, nem o FIM X8 serve no aplicativo do Mi Drone, tá? Então, é um aplicativo novo, tá? Com um pouquinho mais de recursos, um pouco mais parecido com a proposta que a DJI tem, né? Em relação ao DJI GO 4. Porém, não espere que seja um aplicativo tão bom, tão configurado, tão poderoso quanto o da concorrente, tá? Então, vamos tratar, tentar fazer um paralelo, né? Traçar um paralelo com o aplicativo do Mi Drone, tá? E não da DJI, tá? Claro que a gente vai fazer uma concordaçãozinha ou outra, mas vamos pensar mais assim, como se fosse um upgrade para o aplicativo do Mi Drone, tá bom? Então, a gente vai ver que ele é bem simples, tá, pessoal? Mas tem alguns recursos que são melhores do ponto de vista de uso para uma pessoa amadora, né? Que é a maioria das pessoas que assistem aqui o nosso vídeo aqui no canal, tá bom? Assim como eu sou amador, tá bom? Beleza? Bom, para poder baixar, basta você ir na sua loja aí do seu aplicativo. Eu estou entrando aqui no Google Play e digitar FIMINEV, tá? Ele já está instalado aqui. Só clicar aqui e Next, 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 você consegue fazer a instalação dele, beleza? Então, eu só clicar aqui, ó. Ele já está instalado, né? Então, está aqui o aplicativo. Basta você, então, fazer a abertura do aplicativo. Eu já tenho ele aberto aqui. Beleza? Bom, você tem aqui alguns Firmware. A primeira vez que você instala o aplicativo no seu celular, ele já tem alguns Firmware para poder fazer aí o download, tá bom? Eu vou fazer aqui o download do Firmware, tá? Lembrando que, dependendo do que você vai, qual o Firmware que você está baixando, você vai ter que ligar o drone, tá? O drone está desligado, já já vou ligar ele, tá bom? Então, você só clicar aqui em Download Complete. E aí, você já tem acesso ao aplicativo, tá certo? Eu vou ligar agora o drone, tá vendo? E vou colocar também, pessoal, para poder... É interessante que você mexa bastante aqui no aplicativo, para você conhecer bastante ele e tudo mais, tá? Mas, para fazer isso, tome um cuidado de colocar um ventilador, então, colocar em uma área bem aberta, com bastante vento, tá? O seu drone, porque você vai deixar ele durante um bom tempo ligado, para não superaquecer o VTX, etc, tá bom? Então, é interessante que você deixe o seu ventilador, aí eu vou colocar um ventilador, assoprando, por quê? Porque assim você diminui aí a temperatura do drone, tá certo? Então, eu vou lá ligar e já volto. Muito bem, o drone já está ligado, então, eu coloquei aqui um cabo um pouquinho maior, tá? Para facilitar aqui a visualização, para poder mexer melhor aqui no celular, tá? E é isso, pessoal, é o seguinte, então, o drone já está ligado com o ventilador também, e aqui, ó, nós temos aqui, né? Está indicando aqui, né? Quando você liga a primeira vez, né? Ele vai estar mostrando aqui para vocês uma mensagem aqui de... Se você quer abrir usando aí o sistema de USB, né? Vamos dar um OK. Download complete, enter device. Aqui, ó, ele vai aparecer aqui, ó, fazer o update do firmware, vamos fazer o update agora, tá? E clicar aqui em... Esse aqui são os updates que nós baixamos, né? Os firmas que nós baixamos, tá? E está pronto para fazer o update, né? O drone já está ligado. Porque é o seguinte, pessoal, a ideia é que você faz... Você baixa o update para o celular, E depois, através do rádio controle, o update vai para o drone, tá certo? Então, você tem... Lógico, você tem a opção de você fazer o update via cabo USB lá no drone, mas a ideia aqui é bem semelhante a do Mi Drone. Faz o update aqui para o celular, baixa os pacotes aqui para o celular, e depois, quando o drone estiver ligado e linkado, manda lá para o drone, tá certo? Aí, moçada, firmware updated, tá bom? Então, já está completo, basta clicar aqui e nós vamos... Para começar a fazer o uso do nosso aplicativo. Bom, agora está no suportezinho. Bom, moçada, esse aqui, então, é a interface inicial aqui do seu... Do glorioso Fiminev, tá bom? Lembrando que... Primeira coisa, quando a gente vê aqui o aplicativo, né? Embora o drone está lá na cozinha, né? Eu coloquei ele de frente aqui à parede, né? Que está em cima da mesa. É... Ele tem um delay considerável, tá? Isso eu já percebi, já é bem maior do que, por exemplo, o que acontece em outros drones, tá bom? Então, ele é um delayzinho, assim, né? Ou seja, você faz um movimento e aí demora um certo tempo para poder esse movimento sair aqui na imagem, aqui na câmera, como a gente já fez alguns testes. Então, é por isso que é interessante você utilizar aqui uma câmera melhor, uma... Eventualmente, aí, uma... Se usar um... Um celular melhor, né? De melhor qualidade para melhorar esse caso, tá bom? Bom, moçada, é o seguinte, ó. Vamos, então, começar aqui falando sobre as principais características aqui do nosso aplicativo, tá? Bom, aqui em cima nós temos a barra de... A barra de status aqui do drone, tá bom? Então, nós temos aqui, em metros, nós temos a altura, né? A altura que o drone vai estar voando, tá bom? E não a altitude, a altura, tá? Ou seja, considerado o local de decolagem, o ponto de decolagem, tá bom? Aqui a distância também está em metros, tá? Aqui é a vertical, a velocidade vertical, né? Quantos metros por segundo ele vai estar subindo e a quantidade de velocidade, a velocidade que o drone está se locomovendo, tá bom? É o velocímetro, tá bom? Aqui nós temos a barra de... O status, né? Aqui, por exemplo, tem quem é take off porque está dentro de casa e ele não está com... Aqui a informação do GPS aqui não confere, né? Não confere com a realidade. Então, nós temos aqui o modo VPU, né? Que é aquele modo que a gente pode usar, que é igualzinho do mi-drone, que você decola, por exemplo, de um lugar fechado e aí você consegue decolar com ele e aí ele mantém até dois metros de altura e mantém aí a estabilização usando os sensores na parte inferior do drone, tá bom? E aí você também tem a função GPS, que vai aparecer aqui, tá? Aqui a quantidade de GPS captados pelo drone, tá bom? O que mais? Aqui, no caso, nós temos a qualidade da transmissão de vídeo, né? As imagens que a gente recebe aqui e aqui a qualidade, né? A quantidade, né? Vamos dizer assim, o RCCI do sinal do rádio, tá bom? Lembrando que esse drone aqui já vem FCC, tá bom? Pelo menos aqui o meu veio FCC. Bom, aqui a quantidade da carga da bateria. Você tem a quantidade em porcentagem e a quantidade em volts da tensão lá da bateria, tá bom? Semelhantemente ao que acontece, por exemplo, no DJI Call 4, né? O aplicativo da J.I. Se você clicar em cima de um determinado item, esse item vai abrir direto naquela categoria específica da qual você clicou, tá bom? Nem todos é assim, tá? Nem todas as funções é assim, mas facilita bastante aí você ter a sua... Você ir mais rápido aonde você quer, tá bom? Beleza? Então, aqui é a parte de GPS, aqui é a parte de bateria, etc, etc. Aqui, por exemplo, não acontece nada. Se você clicar aqui nessa pontinha aqui, né? Você volta pra tela inicial, tá bom? Aqui nós temos as engrenagens, né? Uma engrenagenzinha aqui é o setup do drone, ou seja, o bem setup. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Então, aqui embaixo, ó, nós temos aqui esses controles aqui, clicando nele. Você tem as configurações básicas da câmera, tá? Na verdade, quando eu falo básicas, são básicas mesmo, são semelhantes mais ou menos aí, é do Spark, por exemplo, né? Quantidade aí de configurações possíveis, tá? São bem poucas, tá? Bom, aqui então você tem o modo manual e o modo automático. Aqui nós temos, no caso que tá o modo automático, o ISO vai ficar indisponível, porque tá em modo automático. E você tem o EV. Esse EV aqui, você pode tanto alterar aqui na barra aqui, quanto no scroll, tá bom? Que fica lá no controle remoto, lá, o scroll lá do lado direito, tá bom? Só isso, tá bom? Aí aqui, ó, você colocando em modo automático, nós temos o ISO, né? Que vai de 100 até 3200, e aí o EV fica indisponível, tá? No modo manual, tá bom? Mudando aqui, ó, nós temos aqui o modo do vídeo, vídeo e timelapse, tá? Modo do formato, NTSC e PALL. Tamanho do vídeo. Aí você tem essas opções aqui, que eu já comentei no vídeo anterior, tá bom? Eu coloquei aqui 1920x1080, não é o HD 4K. 4K seria essa opção aqui, tá? Eu coloquei porque o meu cardão de memória não é 4K, não permite gravações em 4K, tá bom? Lembrando que essas configurações aqui, pessoal, é do modo vídeo, tá? Se tiver a bolinha branca aqui, aí é modo foto. Aí são outras configurações, tá bom? Qualidade do vídeo é normal, 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 médio e alta. White balance, né? São as configurações de branco. Então você tem incandescente, você tem fluorescente, sun, que é ensolarado, etc. Eu deixei em alto, tá bom? Cores. Você tem cor viva, black and white, clássico, nostálgico. Então você tem todas essas configurações aqui pra você fazer as suas gravações, tá? E o estilo. Você tem a saturação e o contraste, tá bom? Só isso, tá bom? Voltando aqui. Isso no modo manual, tá? E aqui no modo manual, eu configuro o quanto que eu quero de ISO também, tá? Eu vou deixar aqui em alto, tá bom? Lembrando que o azulzinho é o que está selecionado no momento, beleza? Aqui são configurações de grid, né? Você tem o gridline, que é... Coloca os grids, né? Pra facilitar a sua... A sua composição ali na hora, tá? Eu deixei em nono. E aqui as configurações aqui do cartão de memória. Formatar o cartão de memória e resetar os parâmetros da câmera, né? Voltar para o modo original. Deixa eu aumentar aqui. Beleza, então? Então, é só isso. Se você mudar aqui, por exemplo, o modo fotografia, né? O modo foto. Aí você tem aqui as configurações do modo foto. Então, você tem... Como está no alto, você não tem como mexer no ISO, nem no Shuttle. Somente no EV, tá? No modo manual, você tem aqui o ISO, né? Que ele vai de 100 até 3200, né? E aí você tem... Deixa eu colocar em alto. E o Shuttle, né? A velocidade do obturador. Beleza? E vai até... Deixa eu ver aqui. 1 barra 8000. Você que é fotógrafo, sabe o que é isso aqui, tá? 1 barra 8000. Que é a velocidade do Shuttle, tá bom? E o menor é... O menor é de 8 segundos, tá bom? Ou maior, não sei. Vocês que sabem aí. Beleza? Mudando aqui, você tem o modo de... Para tirar foto, single e lapse, tá? Panorama não está disponível aqui nesse momento que eu estou fazendo aqui o vídeo. O drone está parado. Tamanho das fotos. 8 megas e 12 megas. Com as configurações que eu já comentei no vídeo anterior. Formato. JPEG e J mais DNG, né? Para você fazer as alterações, né? O formato cru, né? Das fotos. Weight balance, né? Que são os balanços aqui de branco. Você tem essas opções. Cores. Você também tem essas opções. Vivid... Preto e branco, né? Aqui, general. General. E o estilo? Saturation e contraste. Semelhante aí ao modo de filmagens, tá bom? Aqui, a mesma coisa. Você tem o grid, né? As linhas. E as formatações do cartão de memória. E resetar a câmera para o modo de fábrica. Tá bom? Vira a edição, pessoal. É bem simplesinho. É bem pouquinho a coisinha mesmo. Que você consegue estar mudando aqui no seu aplicativo. Beleza? Aqui é o botão, igual nos demais. Aqui é o botão onde você pode tirar a foto aqui. Vou começar a gravar clicando aqui na própria tela. Ou então lá no aplicativo. Lá no seu rádio controle. Nos botões atrás do rádio controle. Tá bom? Aqui nós temos as... São as... A galeria, né? Que está na câmera. E aqui, local. O câmera é o que está gravado lá no drone. Se você clicar aqui em local. Você vai ter... Se você tiver, né? Se tiver salvo. Você vai ter aqui as imagens salvas no celular. Lembrando que as imagens no celular são de baixa qualidade. Tá bom? Aqui são de alta qualidade. E no local. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele tira uma foto e manda para o celular. E o celular fica armazenado na memória do celular. Como essa transmissão, ela é muito pesada, né? Às vezes é uma foto de 4 megas, né? Ou então um vídeo. Então eles mandam um arquivinho bem menorzinho. Bem pequenininho. Só para você conseguir enxergar aqui. Tá bom? Descendo mais, você tem os modos inteligentes de voo, né? Então você tem o Waypoint, Drone, Start, Smart Track, Tapfly, Orbit e o Espiral, né? E o Flight Mode. Cinematic Mode, Fixed Wing, Tripod, Tripod, Curse Lock e o SAR. Isso aqui eu vou explicar no próximo vídeo. Tá bom? Bom, eu trouxe o drone agora mais para cá para poder facilitar aqui. A gente visualizar algumas coisas aqui. Então ele está aqui do meu ladinho, tá? Bom, continuando então, pessoal, é o seguinte, ó. Aqui embaixo nós temos aqui o Auto Take Off, tá? E o Auto Land. Eu não vou clicar aqui porque ele pode querer armar, não é? Então basta você clicar aqui, né? Pressionar aqui e o drone vai fazer a auto-decolagem. E aqui o retorno para o Home Point e pousar. Bom? Aqui embaixo nós temos uma barra também com as informações correntes, né? As informações configuradas nesse exato momento, tá bom? Então nós temos aqui o pitch do gimbal, tá? Então esse gimbal aqui ele vai até 9 graus positivo e 90 graus negativo. Você pode ver aqui, ó. Conforme eu vou baixando o gimbal, ele vai reduzindo aqui a angulação, tá bom? Beleza? 9.5 aqui, né? Tá? Aqui nós temos o EV, a exposição do EV. Nós temos aqui o ISO no momento aqui, usado no momento, que aqui tá em automático. As características de shuttle, né? O modo geral de captura de imagens. Aqui nós temos as características de configuração aqui da transmissão, tá? No caso tá em 12.6 e 14.8G, tá? E aqui embaixo nós temos a configuração presente da câmera. No caso aqui tá sendo 1080p, 60 frames por segundo, tá bom? Aqui do lado nós temos o mapa, tá? Ele é bastante semelhante aí ao do Mi Drone, tá bom? Como o nosso drone tá aqui dentro de casa, essas informações aqui não tá aparecendo, tá? Mas acreditem, tá? Aqui você vai encontrar o mapa fornecido aqui pela Google, né? O Google Maps. E aí você tem a informação, cadê ele? Deixa eu ver. Aqui a informação da proa do drone, tá? Isso aqui representa o drone. Aqui do lado nós temos dois ícones, que são o ícone aqui do Home Point setado no rádio, né? Quem tá segurando ali e operando o rádio. E aqui o Home Point no local presente da aeronave, tá bom? Bem simples o mapinho aqui, tá? Aqui a centralização do mapa quando você estiver em voo, tá bom? Ele só tá disponível quando tá em voo, certo? Bem simples, normal, como todos os demais, tá? Clicou aqui, você retorna o modo mapa. Pra você retornar também ao modo mapa, você pode utilizar o seu stick, né? De cinco posições. Você tem a opção de você, clicando pra cima, né? Você entra no modo mapa mais rapidamente, tá? Isso aí vai de você configurar isso, tá? Você pode configurar o seu stick, tá bom? Então eu configurei pra colocar pra cima. Alterna os modos de exibição da tela. Tranquilo? Uma última coisa que você tem aqui, se você clicar em cima da tela aqui, você tem essa chavinha aqui, tá? Essa chavinha aqui, você clicando, teoricamente, ele nos modos inteligentes de voo, ele bloqueia, vamos dizer assim. Ele vai manter o local onde você vai querer fazer o foco, né? Não seria bem o foco, mas onde você quer que fique mais centralizado na posição que você escolheu aqui na tela. Por exemplo, você quer fazer um sobrevoo em algum ponto e você quer manter esse ponto em um determinado enquadramento, né? Ele mantém esse enquadramento, tá? Isso teoricamente. E isso dependendo dos modos inteligentes de voo que você quiser, você estiver realizando no momento, tá bom? Agora nós vamos aqui na parte de configurações, tá bom? Você vai clicar aqui no... Clicando aqui em cima. Nós temos... É bem semelhante aí o DDJ aí, né? A categorização, então, facilita bastante pra gente. E muito diferente do Midrone, tá? Então, nós temos aqui, ó... Começando aqui pelo grupo aeronave, né? Aerocraft. Nós temos o limite de velocidade de voo. Onde você pode selecionar o limite de velocidade dele, tá bom? Nessa barrinha aqui, tá? O que mais? O que mais? Nós temos o limite de distância, né? Eu coloquei aqui 5 mil metros, tá? Limite da altura do voo, 500 metros. Eu sempre coloco o máximo possível, que às vezes você quer passar uma... Tem que passar ali uma pedra muito grande e tal. É interessante você colocar no máximo, tá? Sempre respeitando as normas de regulamentos aí de... Pra não conflitar com aeronaves e tal. Altura do Home Point. Isso aqui sempre eu seleciono pelo menos 80 metros, né? Não muito pra você não conflitar com aeronaves voando. E não baixo pra você, de repente, passar uma linha de transmissão, alguma coisa assim, tá? Eu seleciono 80 metros. Beginning Mode. Então, você clicou aqui e vai entrar no modo Beginner, que vai limitar aqui a velocidade, distância, altura. O modo Sport, né? Que você também consegue selecionar a questão. Você deixa o drone mais rápido, né? No caso aqui, como ele não tem sensor, não vai desativar de sensor nenhum. Ele só vai deixar o drone mais ágil, né? Ele vai deixar a resposta mais ágil. O tanto de interferência, né? The Amount of Magnetic Interference. A quantidade de interferência inetromagnética que está no local, em The Out, que sempre esteja verdinho. Tá? Quanto menor a interferência, mais verdinho vão estar essas barras, tá? Compass Calibration, né? Clicando aqui, depois eu vou mostrar pra vocês como vocês fazem a calibração do Compass. Compass, que é muito semelhante àquilo que eu já mostrei aqui na coluna, a calibração do Compass do Mi Drone. A MU, né? Você vai checar aqui a MU, lembrando que a MU nada mais é que o giroscópio, o acelerômetro, né? Do seu drone. Nada mais é que a controladora dele, tá bom? Ele demora um pouquinho pra abrir. Prontinho. Normal, tá? Fail Safe. Você vai escolher aqui no Fail Safe o que você quer que o drone faça, né? Ele ficar sobrevoando, né? Fazer um rover, né? Ficar sobrevoando em um determinado local. Pousar ou retornar para o ponto de... Home Point, tá bom? Home Point. Aqui você seleciona qual Home Point que você quer, como eu já falei anteriormente, né? O rádio controle ou a presente posição da aeronave. Precise Land. Isso aqui é interessante você marcar. Caso você, por exemplo, você tenha aqueles Land Pad, né? Aquelas símbolos de H. Se você quiser fazer um Precise Land, você marca isso aqui antes de decolar, tá? Quando tá voando, não vai adiantar. O ideal é que você faça isso antes de decolar para poder marcar aquele Land Pad, né? Aquele Launch Pad também que o pessoal chama, tá? Update Dynamic Home Point em Smart Track. Esse Update aqui, é que no modo de Smart Track, ele... Você consegue fazer Updates do Home Point conforme o deslocamento do drone, tá bom? Basicamente é isso. Enable Backward Flying in Smart Track. Então, você consegue fazer com que o drone voe também para trás, tá? Game in Expo Tuning, né? Isso aqui eu acho interessante porque você consegue mudar... É como se você mudasse os PIDs, né? Os PIDs do seu drone. Eu, por exemplo, notei que o... Ele tá muito... O YOL dele tá muito rápido, né? Então, eu consigo configurar o... Através aqui do Expedite... Essas configurações aqui, né? De XP. Eu consigo configurar isso, tá bom? Sem mais eslongas. Então, basicamente, da aeronave é isso. O próximo grupo é o grupo de rádio. Então, você tem uma calibração do rádio também, que eu vou mostrar depois para vocês. Como vocês fazem a calibração. Stick Mode. O Stick é número 2, né? Lembrando que a gente tem o número 2 e o número 1, né? Onde você consegue... Você consegue mudar isso. Se você quiser, por exemplo, que o throttle fique na direita, você seleciona o módulo 1, tá? Esse aqui, ó. 5 Direct Button Customization, tá? É aqueles botãozinhos de 5 posições. Então, aqui, ó. Eu coloquei, por exemplo, para cima, ele vai abrir o Map. Ou fechar o Map e abrir o FPV. Para baixo, é... Se você clicar para baixo aqui, ó. O Gimbal, ele se movimenta. Deixa eu botar aqui. Você clicando para baixo, o Gimbal, ele vai se movimentar 90 graus now, tá bom? Ou, então, ele vai centralizar se ele estiver acima de 90 graus up, tá bom? Ou seja, se ele estiver, por exemplo, acima de zero aqui, ó. Se ele estiver, por exemplo, 9.6 para cima, né? Ele vai centralizar o Gimbal. Então, se você clicou aqui, ele vai para baixo 90 graus rapidamente, tá bom? Então, é isso. Para a esquerda, eu consigo checar a bateria. E para a direita, fazer um check selfie do drone, tá? Então, isso aqui, pessoal, você pode mudar, né? Conforme você queira. Por exemplo, no meio, eu coloquei como mídia. Mas você pode escolher qualquer um desses aqui para... Se você clicar no central ou qualquer outra posição, Você consegue mudar por todas essas opções aqui, tá bom? Basicamente é isso. Gimbal. Calibração do Gimbal, né? Isso aqui é interessante fazer a calibração do Gimbal. Depois a gente vai mostrar para vocês. O Gimbal Pitch Speed 50%. Isso aqui é o quanto que você quer que o Gimbal... Você scrollando lá no botão esquerdo do controle, O quanto que você quer que o Gimbal desça ou suba. Quanto mais rápido você quer, tá? Advanced Settings. Isso aqui, você pode mudar aqui o ganho do Gimbal. E ajustar as configurações do Gimbal também, tá? Eu já aconselho não ficar mexendo muito nisso aqui, tá bom? De repente você vai ficar mexendo aí e... Acaba perdendo aí as configurações. Embora que você pode fazer o reset aqui das configurações de Gimbal, certo? Próximo item, Battery. Então aqui, Battery é bem semelhante ao dos demais, tá? Cada uma das células, a tensão de cada uma das células. Quantidade remanescente, mas você também consegue ver aqui, tá? E aqui em cima também você vê a quantidade total. Ciclos, dois ciclos, capacidade e o total de capacidade. A temperatura, 26 graus, normal. Nunca sofreu uma Overdistarge, se tiver sofrido ele vai aparecer aqui, tá? Low Battery Warning. Eu coloquei aqui 30%, porque é uma quantidade boa e dá tempo de você voltar pra casa, tá bom? Então eu coloquei aqui 30%, então você pode escolher o quanto que você quer deixar de Low Battery Warning, tá bom? Return to Home, one battery only enough to return to home. Ou seja, quando a bateria tiver apenas suficiente pra retornar pra casa, você marcando isso, o drone vai retornar pra casa quando a bateria tiver... O que tiver na bateria, se tiver somente disponível, tem o que tem na bateria, seja o suficiente apenas pra retornar pra casa. Então, eu marquei aqui também. E pousar quando a bateria estiver apenas disponível para pouso. Isso aqui é o quê? Se você desmarcar, por exemplo, isso aqui, você pode estar voando com o drone e de repente o drone simplesmente vai zerar a bateria e cair. Tá? Então, nesse caso aqui, o drone vai estar seguro. Caso você estiver tentando voltar pra casa e a bateria estivesse apenas disponível pra poder pousar, ele vai pousar, ele não vai desligar o drone. Certo? Basicamente é isso também. Tá? E só isso. Tá? Aqui nós temos nos três últimos pontinhos aqui, nós temos o Map, Standard e Satélite. Lembrando que em satélite você precisa ter conexão com a internet. Unidade, Métrico e Imperial eu vou deixar em Métrico. Firmware Update. Clicando aqui, você tem aqui as informações dos updates, né? Ou o que você precisa, se tiver algum update a ser feito, você vai clicar aqui em Update. O que mais, o que mais? Reset the full parameters. Clicou aqui em Reset e vai resetar tudo do jeito que vem de fábrica. Simples assim. E o Maintenance Mode, né? São os sensores, né? São os sensores do seu drone, tá? São todos os sensores aí de acelerômetros e giroscópios. E o Flight Log, tá? Não tem nenhum Flight Log porque esse celular aqui, eu elegi ele para ser o celular para fazer bons com os drones. E ele está zero nesse sentido, tá bom? Acabei de instalar o aplicativo aqui, tá bom? O Fiminef. Beleza, então? Certinho, então, pessoal? Vocês viram que é muito simples, né? Muito... Não tem todas aquelas firulas, né? Aquele mundaréu de informação que tem em outros aplicativos. Mas, pelo menos, assim, o básico, né? Eu achei legal, assim, que ficou assim. Não ficou extremamente basicão como o do Mi Drone, mas também não ficou tão cheio de coisas a ser mexidas e tudo mais quanto nos outros aplicativos, como, por exemplo, o BGI Go 4, etc. Tá certo? E eu achei muito interessante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo do nosso... do aplicativo do Fimine X8 SE, tá bom? E, no próximo vídeo, nós vamos mostrar para vocês aí as principais informações para fazer o seu pré-voo e também, claro, o voo do nosso Fimine X8 SE, ok? Eu agradeço muito por você estar junto com a gente até agora. Por favor, se inscreva agora. Você que curte o drone, se inscreva agora aqui na coluna do drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? E não esqueça, mande esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp. É muito legal, pessoal. A gente poder estar compartilhando com o pessoal para ter aí um overview de como são as informações, o que tem nesse aplicativo aqui, o novo aplicativo aqui da Xiaomi, né? O Fimine X8 SE. Curte o drone, goste do assunto. Se inscreva agora na coluna do drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.